Olá, seja bem-vindo ao Trocando DSTV. Hoje nós viemos até a inauguração da AGMED, uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil e vamos mostrar para você os melhores momentos desse coquetel. Acompanhe! 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 Olha, eu estou muito feliz. Sabe, Moneque, eu estava aqui nessa cerimônia de lançamento da nossa GEMED aqui em Santa Cruz do Sul. Eu fiquei emocionado. Primeiro, eu achei a cidade lindíssima, eu não conhecia. Eu achei a cidade muito linda, tudo muito organizado. E o local onde foi escolhido para termos a nossa sede foi fantástico. Era a Casa do Bispo, não é? Casa do Bispo, essa casa já é abençoada. Eu conheci o Hospital Santa Cruz também, um hospital maravilhoso. Toda uma alta complexidade disponível e um centro clínico, um centro clínico. Então, olha, o Sant Galen, que é a clínica de oncologia, é coisa de primeiro mundo. Então, aqui a GEMED vai oferecer para os nossos beneficiários de Santa Cruz um dos melhores planos de saúde que já foi oferecido. Olha, e ainda tem um detalhe. A pessoa que comprar o plano de saúde aqui em Santa Cruz, ele pode usar no Brasil inteiro. Por exemplo, em Porto Alegre, você pode usar o Mãe de Deus e por aí afora. Só tem vantagens, né, seu Pedro? Só vantagens, só vantagens. E o preço, Monique, vale a pena tu fazer um orçamento, porque ele é realmente atrativo. Então, já fica o convite para o pessoal de casa que está nos assistindo. Primeiro, eu quero lhe agradecer essa entrevista, desejar o maior sucesso. Convidar o pessoal, então, para vir aqui conhecer a GEMED. Obrigado, querida. Obrigado. Prazer, muito grande te conhecer, tá? Prazer, é meu. Prazer, muito grande te conhecer. Estou na companhia da Cristiane Deptula Dotto. Ela que é a franqueada da GEMED aqui de Santa Cruz do Sul. Cristiane, conta pra gente, então, o que a GEMED está trazendo para a cidade de Santa Cruz do Sul. A GEMED, uma empresa consolidada no mercado de Santa Catarina, onde já é o primeiro plano de saúde do Estado, traz a Santa Cruz do Sul a oportunidade das pessoas terem um plano de saúde completo. Um plano inteligente, flexível, personalizado. E todo o cidadão pode montar conforme a capacidade dele, a necessidade dele. Ele monta um plano personalizado para a sua necessidade. Então, só coisas boas vindo aqui, para Santa Cruz do Sul, né, Cristiane? Mas diz pra gente, então, há quanto tempo vocês estão trabalhando nesse sonho? Nós começamos esse projeto em agosto de 2017. E conseguimos esse lugar maravilhoso aqui, para ter a sede na nossa agência. E estamos com um projeto de expansão também para as outras regiões. Vamos atender toda a região de Cachoeira, Centro Serra, o Vale do Taquari também. E a tua sensação hoje, Cristiane, de ver essa inauguração, muitas pessoas, todo mundo apoiando esse projeto? Ah, é muito bom, porque assim, é um projeto que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E esse sempre foi o meu sonho. Então, assim, hoje eu estou realizando um sonho e eu sei que tenho condições também de realizar e proporcionar qualidade na saúde das pessoas de Santa Cruz do Sul. Muito obrigada, Cristiane. E só o que eu posso te desejar, em nome do Trocando Ideias TV, é muito sucesso. Muito obrigada. Tchau. Quem vai conversar conosco agora, então, é o Mário Silva. Ele que é o diretor comercial da AGMED. Mário, conta pra gente, então, qual que é a importância, na tua opinião, da AGMED estar aqui na cidade de Santa Cruz do Sul? Ô, Monique, a importância é nós poder ter essa oportunidade, né, de trazer para as pessoas aqui, não só de Santa Cruz, como de toda a região, trazer um plano de saúde que a gente chama assim, é um plano diferente. Tem pessoas que dizem que é um plano inteligente, eu não sabia o que é um plano inteligente, né? Mas, na realidade, assim, ó, nós sabemos que a saúde pública, infelizmente, pelo menos a curta e a médio prazo, a gente não vê melhora. A gente vê, assim, às vezes, situações que a gente acredita que podem melhorar, mas, infelizmente, não melhora. Então, o que nós temos que ver? O que a AGMED fez? Nós criamos modelos de plano de saúde que possam viabilizar, não só a empresa, né, não só a empresa a poder dar o benefício aos seus colaboradores, mas também como toda aquela, toda e qualquer pessoa que tenha interesse de conhecer a AGMED e ver que ali é possível ter um plano completo. É um plano completo com todas as coberturas, cirurgias, consultas, exames e tudo mais. Além do mais, Munique, a importância que você fala, sim, é a pessoa poder ter, além do plano de saúde, ter médico online 24 horas à disposição, né, 24 horas à disposição, e ainda atendimento de urgência e emergência domiciliar, que evita você de ir no pronto atendimento do hospital, né? Aliás, se houver a necessidade de ir para o hospital, esse serviço mesmo é que vai encaminhar para o hospital. Então é um conforto total para o beneficiário, né, porque nós pensamos em levar diferenciais. É isso que está fazendo a AGMED crescer como está crescendo. Nós crescemos aí, nos últimos anos aí, só para ter uma ideia, há dois anos atrás, em janeiro de 2016, a AGMED tinha 93 mil beneficiários. Esse ano nós já saltamos para 340 mil e tudo indica que esse ano, sem nada de extraordinário, nós vamos passar das 600 mil vidas já esse ano. Então se está tendo essa aderência, se as pessoas estão comprando a AGMED, é porque realmente era um plano diferenciado. E eu vou conversar agora então com a Ana Paula Poço. Ela que é a gestora da unidade AGMED Santa Cruz do Sul. Ana Paula, conta para a gente então qual que é a expectativa da entrada da AGMED aqui na nossa cidade. Olá, a AGMED veio para somar no mercado de planos de saúde dentro de Santa Cruz do Sul. Veio para dar uma oportunidade para aquelas pessoas que ainda não tem plano de saúde, de poder conhecer os nossos planos. A AGMED é um plano de saúde que ela é especialista também em empresas e ela consegue ter planos flexíveis e inteligentes na forma que a empresa necessita. Então com isso consegue abranger um mercado bem maior no ramo de empresas, também atendendo todo o público como pessoa física. Então quem não tem um plano de saúde pode ficar tranquilo que a partir de agora pode estar vindo a Atena, Ana Paula. Sim, a AGMED veio para ficar, veio para somar nesse mercado de negócios, de planos de saúde. E eu convido a todos que venham até a nossa sede aqui em Santa Cruz do Sul, que fica localizado na Marechal Deodoro, número 582, no prédio do Antigo Biscopado. A gente fez com muito carinho toda a estrutura para poder atender esse público e poder somar. A gente está esperando vocês. Obrigada. Estou na companhia agora então de Anderson Lemos, ele que é o diretor regional do estado do Rio Grande do Sul da AGMED. Anderson, conta pra gente então o que tu tem a nos dizer sobre a importância da AGMED estar vindo aqui para a cidade de Santa Cruz do Sul. A importância que eu vejo para a cidade de Santa Cruz do Sul, em primeiro lugar, é ter uma outra oportunidade de pessoas que tinham capacidade financeira de ter um plano de saúde e não tinham uma oportunidade, nenhum grande player para comprar. E agora chega a AGMED com essa oportunidade, com produtos variados, com atendimentos diferenciados, para oferecer tanto para as pessoas que já tinham plano e para essas pessoas que tinham capacidade financeira e não tinham uma outra opção de saúde na cidade. Para isso chegou a AGMED. A AGMED tem produtos de qualidade, com atendimentos por telefone 24 horas por dia, 365 dias por ano. Estamos expandindo aí para o estado do Rio Grande do Sul inteiro. E essa eu acho que eu vejo a grande oportunidade hoje para o estado, para a cidade de Santa Cruz do Sul. E eu vou conversar agora então com o Fábio Nunes, ele que é o Diretor Nacional de Expansão da AGMED. Fábio, conta para a gente, como Diretor Nacional de Expansão, como tu vê a AGMED se situando aqui na cidade de Santa Cruz do Sul? É mais uma unidade da AGMED inaugurada. É a nossa 28ª Unidade Comercial da AGMED no Brasil. Hoje, o nosso projeto de expansão a nível Brasil, ele corre muito bem através do sistema de franquia. Queremos agradecer aos nossos franqueados, o Gustavo e a Cristiane, que apostaram nesse projeto junto conosco aqui em Santa Cruz do Sul.